Eu quero perder o futuro, a gente está vendo o tempo, o tempo, o tempo, o tempo, o tempo, a gente está vendo. Eu quero bordo, 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 bordo. Eu quero aclarizar, eu quero aclarizar. O tempo, o tempo, a gente está fazendo a nossa área boa. Vindo a luta, alegria na vitória. Clube Atlético Mineiro, Galo Forte Ligador Vencer, vencer, vencer Esse é o nosso ideal Voamos o domínio de Minas O cenário é o tipo mundial Lutar, lutar, lutar Com muita raça, orgulho pra vencer Clube Atlético Mineiro, Galo Forte Ligador Nós somos campeões de gelo O nosso time é imortal Nós somos campeões, campeões Somos orgulhos do esporte Lutar, lutar, lutar Com muita raça, orgulho pra vencer Clube Atlético Mineiro, Galo Forte Ligador Galo, Galo, Galo Galo, Galo